Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando aqui a primeira vez, eu me chamo Henrique Silva E se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo Deixa o seu like e comenta já o que você achou Não esquece de ativar as notificações Porque as vezes o YouTube não notifica, você perde a videoaula Não adianta só se inscrever não Tem que ativar a notificação pro YouTube sempre te avisar, tá? Hoje eu vou trazer uma aula que foi assim... Eu sou apaixonado por essa peça É um colete capuz que eu fiz, ó Esse é com fio Hobby E ele é um fio anti-peeling, então ele é ótimo, ele é da Círculo E eu utilizei aqui três réguas Ele aqui tem um ponto super diferente com textura Eu utilizei aqui três réguas da minha coleção de réguas pra crochê peruano Se você não conhece, aqui ó As minhas réguas Esse aqui é o kit básico E eu utilizei essa, essa e essa, ok? São as três, né? As três menores Eu utilizei ele pra fazer essa peça e, gente, muito show Rápido, fácil, estiloso, diferente, original É uma peça certa pra você fazer Não tem o fio Hobby? Não tem problema Tem o 0800 da Círculo, onde eles indicam onde tem o lugar mais perto Ainda se não tem, o armário online que eu indico é o Mega Armarinho Lá você consegue comprar tranquilamente e fácil pra você poder fazer suas peças, ok? Lembrando também que eu também tenho outro kit Que ele vem com um case, muito show E aqui ele vem bonitinho Um espacinho aqui pra colocar tesoura Aqui ó, agulha de crochê E aqui é onde vem as réguas Que é a que eu uso aqui no canal Porque, né? A luz é muito forte Aí eu fico com medo da transparente não mostrar com detalhes Pra vocês verem aí a colocação das laçadas Ó, vem todas elas bem protegidinhas aqui dentro Muito bonitinho, gente Apaixonado, acabamento perfeito Tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem Reparem o gato aí, tá? Mas enfim Espero demais que vocês gostem aí E já comenta aqui embaixo Que aí a gente vai interagindo E o YouTube vai estar sempre te notificando E vai estar sempre te notificando Quando tiver vídeo aula nova Tá bom? Essa peça aqui, gente Ficou show E é rápida, fácil Ele tem um barrado muito show E o capuz é, claro O super diferencial, né? Ensina a modelagem dele Que é muito fácil de fazer Tá bom? Então é isso Fique aí com a vídeo aula Lembrando o quê? Estou fazendo uma amostra Então você faça com muita atenção Tá? Pra você não ter problema nenhum E lá no blog Eu sempre deixo listado Né? Alguns fios que você pode utilizar Tá? Você pode utilizar até fio de algodão Pra fazer essa peça Tá bom? Porque é uma peça que você pode brincar E de outono, inverno Ela é uma peça super meditação Tá bom? Então é isso Fiquem com a vídeo aula Bom pessoal Eu já estou aqui com a peça Bastante adiantada E lembrando somente a vocês Que eu vou utilizar As três réguas do kit Ok? Eu vou utilizar a 1108-3 A 1108-5 E a 1108-7 Ok? Eu vou usar essas três Pra poder fazer essa peça É... Quero mostrar pra vocês A gente começa aqui, ó Pela barra Começa aqui Com a régua mais larga Aqui, ó Na régua de espessura Né? De largura média E essa aqui Na mais fina Ok? Mas não se preocupe Que eu vou mostrar pra vocês Detalhadamente Como é que eu fiz Essas partes Então vocês podem ver Eu estou até com os fios ainda Porque eu fui fazendo E tranquilamente Depois eu vou arrematar Todos os fios Com calma Pra até Pra dar um acabamento melhor Ok? Então vamos começar agora A nossa aula Então galera Eu vou começar aqui Por essa parte Eu vou fazer o que? 6 cm De pontos baixos, ó Fiz aqui uma corrente grandona Não precisa contar corrente Lembre sempre Que o que importa São as medidas E eu vou trabalhar aqui Uma carreira Toda em ponto baixo, ó Eu vou seguir Corrente por corrente Até eu atingir 6 cm Que é a largura Dessa barra Logicamente Vai variar aí De acordo com o seu gosto Mas a dica que eu dou Aqui é nessa média De 6 cm Pra poder fazer Essa barra Lembrando pra vocês Que eu aqui Estou fazendo somente Uma amostra Ok? Então aqui a gente fez 6 cm Faço uma corrente Viro meu trabalho E vou pegar aqui, ó Na laçadinha de trás Do ponto baixo E vou voltar novamente Fazendo 6 cm De carreira Sempre de ida e volta De ponto baixo Pego pela laçada de trás, ó Vai ficar com esse efeito De relevo Ok? Eu gosto muito de usar ele Inclusive pra dar esses efeitos Principalmente pra peças de inverno Então é simples, ó Ponto baixo Sempre pegando Na laçada de trás Vai ser sempre assim Tanto na carreira de ida Quanto na carreira de volta Pontos baixos Sempre pegos Sempre pegos na laçada de trás Aqui, ó Finalizei Aqui a carreira Faço uma corrente Viro meu trabalho E agora De novo Venho aqui, ó Na laçada de trás E continuo da mesma maneira Pegando todos Da mesma maneira Até Qual medida? Você vai fazer agora Uma tira Até você atingir A medida do seu quadril Ok? Então Essa parte aqui É uma tira inteira No qual eu emendei Vou até procurar aqui A emenda pra mostrar pra vocês Ó Eu fiz aqui, ó Com a emenda A emenda ficou tão Perfeita Que eu não tô nem encontrando Cadê? Cadê? Aqui, ó Aqui que eu fiz a emenda Certo? Então assim Aqui eu vou fazer agora A tira até a medida do quadril Só uma observação, ó Estica Então se vocês puderem Descontar em média Em 5 centímetros Da medida original Da peça que eu vou fazer É melhor Ok? Então é isso Eu vou fazer aqui agora Essa tira E vou explicar pra vocês Como que eu faço Pra fazer essa emenda Certo? Então, pessoal Fiz aqui um pedaço Pra explicar pra vocês Como é que faz Pra emendar As duas laterais Lembrando sempre Vocês vão fazer Pela medida do quadril E com a dica Que eu dei pra vocês Pra descontar Em média De 5 centímetros A 7 no máximo Da medida do quadril Porque é uma parte Que estica Ok? Ele fica um pouco elástico Então aqui, ó Eu vou fazer aqui, ó Uma corrente Pra poder voltar E vou vir agora Com a peça do lado de cá E vou sair E a agulha aqui, ó Dentro dessa corrente Tá vendo Que você fez Nas correntinhas Não sempre fica O outro lado Da correntinha Com espaço Então você vai pegar Por aqui E vai passar Essa correntinha Que você fez aqui, ó E vai vir aqui E vai fazer o ponto baixo Pegando na laçada de trás Que você tem que continuar Essa carreira normalmente Você só vai passar A laçada pelo lado de cá Que vai prender Daquela maneira Que não fica repuxado Ok? Tira da agulha Vem aqui Na próxima correntinha E passa Essa laçada do crochê Por dentro Certo? Vem aqui agora No próximo E faz o ponto baixo Pega na laçada de trás Tira da agulha Vem na próxima laçada Lá do outro lado Passa Essa laçadinha Por dentro E vem aqui E continua fazendo Ponto baixo Como você tava fazendo Todas as carreiras E é somente isso Tira da laçada Vai no próximo ponto Passa a laçada Por dentro E faz o ponto baixo Pega na laçada de trás Só isso Ok? Isso vai prender tudo E é ótimo Porque não fica repuxado Porque as vezes A gente costura na mão E acontece certos Probleminhas Então você vai Se você fez A mesma quantidade De pontos aqui E aqui Vai bater certinho A quantidade Ok? Então fica sempre A atenção Pra você ver Que tá fazendo A quantidade de pontos Bate certinho Porque pode Escapulir um ponto É super normal É legal Se desmanchar E refazer Ok? Então ó Vamos fazer aqui agora Depois que eu já Fechei a carreira toda A gente vai fazer Aqui ó Uma correntinha E vamos fazer Um ponto baixo Em cada relevo Da lateral Do ponto Que a gente fez Então assim ó Tem um relevo aqui Pra cima Tem um relevinho Pra baixo Então a gente vai fazer Agora sempre assim ó Um na parte de cima Deixa eu pegar aqui Com duas laçadas Porque as vezes A gente acaba pegando Uma só E o ponto Não fica tão seguro E agora a gente vem aqui Na parte de baixo Sempre assim Na parte de cima No relevo que fica Mais saltado Assim pra cima E Na parte de baixo E vai fazendo assim Sempre assim Na parte de cima E na parte de baixo Somente isso Uma carreira toda Em ponto baixo Bom Depois que a gente Finalizou aqui a carreira A gente vai utilizar aqui A régua Com a referência 1108 Traço 7 Então é simples Então é simples O ponto Peruando normalmente Você vai alongar A laçada E vai jogar Dentro da régua Nós vamos fazer Isso aí A carreira toda Puxando sempre Uma laçada Por ponto Que foi o que a gente Fez agora Essa carreira De ponto baixo Foi exatamente Pra servir como base Então tranquilamente A gente vem Trouxe a laçada Fez uma correntinha Alonga E joga pra dentro Lembrando que eu faço Assim um pouco mais rápido Porque eu já tenho vídeos Aqui no canal Referente a como fazer Essa técnica Já com vídeo Especialmente fazendo Esse ponto Ok Então caso você ainda Tenha dúvida É só você dar uma conferida Mas é simples Inserir a laçada No ponto Fez uma correntinha E joga pra dentro Da régua Aqui ó Inserir a agulha Dentro Faz uma corrente Alonga E joga pra dentro Da régua Somente isso Certo? Fez uma correntinha Alongou E jogou pra dentro A gente vai seguir assim A carreira toda Bom pessoal Puxei aqui as laçadas E agora eu vou vir ó E vou fazer Um ponto baixo Em cada laçada dessa Pegar uma laçada Venho aqui E coloco um ponto Super simples Pego a laçada E faço um ponto Uma laçada E pego o ponto Eu tô fazendo isso aqui Até um pouquinho mais devagar Que é pra vocês entenderem Porque eu só vou fazer Essa vez Então assim Caso vocês tenham dúvida Vocês consigam Voltar Pra assistir novamente Essa parte Então vai ser só isso E vou manter assim A carreira toda Porque essa É a carreira de base Da trança Então vai ser somente isso Pegando uma laçadinha E colocando Um ponto baixo Ok? E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço A trança Eu vou fechar com um ponto Baixíssimo aqui na carreira E já eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra fazer a trança Bom Agora com um fiozinho A parte Que é pra fazer o arremate Depois que a gente fez Aqui a carreira de pontos baixos A gente vai fazer o que? A trança infinita Da nossa peça Então é simples Você escolhe qualquer lugar Qualquer lugar mesmo Vai fazer o que? Vai pegar A sua agulha mesmo E vai pegar Seis Laçadas Ó Tá vendo? Tem seis laçadas aqui E agora você vai fazer o que? Vai pegar Essas três aqui Ó E vai passar Por dentro Somente isso Vem aqui novamente Pega três laçadas E Passa por dentro E você vai seguindo assim A carreira toda Pegando três laçadas E passando Por dentro Nem precisa de uma agulha mais grossa Confesso pra vocês Que algumas pessoas costumam fazer Mas Você conseguindo passar Aí devagarinho Tranquilo Eu costumo utilizar Às vezes até o próprio dedo Na hora de passar Essas laçadas pra dentro Então você vem E vai passando De três em três Por favor Cuidado pra não deixarem Nenhuma laçada de fora Porque isso atrapalha Demais Na hora de De finalizar A carreira Então Pegue sempre De três em três Não esqueça De passar todas elas Ó Vai ficando assim Vou fazer até o fim Da carreira E volto pra mostrar pra vocês Como é que faz o acabamento Então Fiz aqui A carreira toda Da trança E me restou isso aqui Ó Um buraco Essas três laçadas E aqui que fica A maior dúvida Então a gente Vou explicar pra vocês Aí sem problema Pega uma dessas laçadas Ó Põe para um lado E as outras duas Coloca para o outro Certo Vai virar o seu trabalho Do lado avesso E você vai fazer o que? Ó Abra o seu trabalho E você vai ver Aqui a primeira Laçada Aqui As três primeiras laçadas Que você começou a trançar Insere a agulha aqui E pega essa laçada Aqui ó Do lado de cá Tá vendo aqui ó Primeira que você fez Aí você vem aqui ó E passa a laçada lá pra trás Segura ela na sua agulha Você vai fazer agora o que? Vai vir do lado de cá Ó Abra o seu trabalho As três primeiras estão aqui ó Insere a agulha também E agora pega essas duas E passa pra trás também Tá aqui ó As duas estão atrás E agora? E agora que você vem ó Com esse fiozinho Passa por dentro Faz aqui o nozinho necessário Põe uma agulha de mão Ou com a própria agulha de crochê Você vai vir aqui ó E vai escondendo Essas laçadas Faz novamente mais um nó Pra não ter nenhum perigo E você vem aqui agora E vai Transpassando esse fiozinho Todinho pelos pontos Pra arrematá-los Ok? E você vem aqui ó E consegue finalizar Tranquilamente aqui A sua trança Certo? Então Essa trança Ela corresponde ó Uma das partes principais Porque agora É sempre assim Vai ser uma carreira de trança Que eu acabei de explicar pra vocês E uma carreira do peruano Mais alongado Uma trançada Uma do alongado Uma do trançado Alongado e trançado Logicamente Isso vai variar também Da altura que você quer fazer Que é uma peça Você pode fazer um vestido Então Sem problema nenhum Lembrando só uma coisa Quando for fazer Não esquece de arrematar Esse fiozinho aqui de trás Por favor Não esqueça Não deixe nem esse fio assim E nem deixe de arrematá-lo Ok? Então é isso Bom Agora vamos a próxima carreira Continuando com a régua larga Nós vamos fazer o que? Alonga essa laçada aqui Já vamos aproveitá-la aqui Pra pôr na régua E a gente vai fazer agora Novamente Pegando A laçada Trazendo-a pra frente Faz uma corrente Alonga E joga ela pra régua Ok? E a gente vai fazer Uma carreira Assim Sempre dessa maneira Puxando uma por ponto Que corresponde A essa carreira aqui Tá vendo? Pegando sempre uma laçada por ponto E vou mostrar pra vocês agora Como é que faz a próxima Bom Puxei todas as laçadas E agora Essa próxima carreira É bem simples Só pegar Três laçadas Vai aqui A primeira que a gente sempre faz A gente puxa sempre uma correntinha E vamos colocar aqui Três Pontos Baixos Certo? Vamos vir para o próximo Pegando Uma Dois Três Laçadas E vamos colocar aqui Três Pontos Baixos E vamos seguir assim A carreira toda Pegando sempre de três em três E colocando Três pontos baixos Dentro dessas três Laçadas Ok? Então vamos fazer assim a carreira toda Então pessoal Já fiz aqui Essa carreira aqui De pegando três laçadas E colocando três pontos baixos Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui as laçadas de novo Uma Em cada ponto E vou repetir Essa trança Depois eu vou puxar As laçadas novamente E fazer de três em três Ó Já tenho aqui Essa parte aqui que eu fiz E ela segue reta Ok? Então aqui ó Você vai fazendo Sempre assim ó Uma carreira Com a trança Uma carreira Com as três laçadas Uma carreira Com as tranças E uma carreira Com as laçadas E vai fazendo assim ó Até você atingir O comprimento da cava Até onde você deseja a peça Seja ela uma blusa Mais comprida Ou mais curta Ou você pode até fazer um cropped Pode fazer só essa carreira aqui E já subir a cava Tranquilo Então assim O ideal é você medir Da cava Até o comprimento Que você quer Aqui eu faço em média Assim em volta de Trinta e cinco Quarenta centímetros Porque eu realmente Quis uma peça um pouco Mais alongada Então assim Eu fiz ela com mais ou menos Uns trinta e cinco Trinta e seis centímetros Daqui pra cá ó Ok? Então vamos fazendo aqui ó Sempre carreiras circulares Lembre-se sempre Faça sempre as tranças Pra que você não meça Né? A peça toda Ela já esteja grande E você parar E quando você for fazer a trança Ela encurtar Então vai fazendo a trança Vai fazendo as laçadas E vai medindo Ok? Então agora a gente vai passar agora Pra essa parte aqui Que é A das cavas Pra essa parte ó Eu acabei terminando aqui ó Na trança E eu vou passar o que? Pra próxima régua Que é a referência Onze zero oito Cinco Ok? Eu fiz aqui carreiras de ida e volta Vou explicar pra vocês na amostra Como é que eu faço Eu vou contar quantos pontos tem Vou dividir as metades Eu vou fazer metade pra frente Metade pras costas Vou dar aqui uma dica Muito pessoal Eu não gosto de fazer tão reto A peça é de cava reta Mas eu não faço exatamente Com essa largura toda Se você perceber aqui ó Eu descontei dois grupinhos ó Um grupo pra frente E um grupo pras costas Então a metade da peça tá aqui ó Mas eu botei Eu pulei Esses dois aqui Pra deixar ó Essa voltinha da cava E que o ombro caísse Bem melhor na peça E caso você queira Que ainda caiba melhor Você pode fazer o que? Medir o ombro Tá? De um ossinho ao outro E colocar essa medida aqui Que aí você vai ter uma peça Ainda mais Bem vestida no corpo Ok? Aqui eu só fiz esse pequeno detalhe De dois Mas aí fica super a critério Ou fazer assim Ou fazê-la reta Ou fazer como eu falei Tirar a medida do ombro e colocar Não se preocupe Eu vou explicar pra vocês Como é que eu faço Pra poder puxar essas laçadas E depois né Pra dar continuidade Essa régua aqui Ela tem cinco centímetros De largura E a cava Vocês sabem que É em média Entre dezesseis Vinte Vinte e dois centímetros Então eu vou ser bem Sério com vocês Pra tamanho P e M Até o tamanho G Quatro carreiras é o ideal E vocês sabem Que eu não gosto De falar em carreiras Mas como essa régua Ela tem uma precisão De medida de largura Aqui nós temos Vinte centímetros Vinte e um Até um pouquinho mais Por conta da carreira De ponto baixo Então assim Eu indico pra vocês Essa média de quatro A menos que você Realmente veja Que seria necessário Fazer uma cava Mais larguinha Mas pra mim Ficou tranquilo Até por conta Desse acréscimo Que eu acabei deixando aqui Ok Então pessoal Imagine Como eu sempre falo Pra vocês É sempre uma amostra Que eu tenha feito aqui Dividi Contei quantos pontos Tinha Dividi A metade Eu contei a partir Daqui Sendo a metade Da cava Até aqui Tá Digamos que a gente Queira fazer A cava Como eu havia falado É só você caminhar Com pontos baixíssimos Aqui E começar A puxar as laçadas Daqui Eu vou fazer aqui A reta Só pra poder mostrar Pra vocês Tá Lembrando sempre Como eu tô trabalhando Com a amostra Pode E irá surgir Muitas dúvidas Então se você for fazer Sente Assista a videoaula Faça a peça Passo a passo Junto a videoaula Ok Muitas das vezes Olhando assim por cima Você não consegue entender Mas fazendo a peça De fato Tendo ela nas suas mãos Você entende ela melhor Ok Eu sempre falo isso Aqui no canal Que algumas pessoas Têm dúvida Na peça Mas não pegaram ela Pra fazer Então sim Acontece Você precisa ter ela em mãos Pra poder entender A partida prática Ok Então aqui ó Eu já vou começar A puxar as laçadas Já com a régua menor E vou puxar a laçada Daqui Até o marcador Que eu marquei Que é a metade Então eu vou continuar Fazendo O que? Puxando A laçada Fazendo Uma corrente Alongando E jogando Pra dentro Então só isso Insere a agulha Traz a laçada Faz a correntinha E joga pra dentro Ok E vou fazendo assim Por toda a carreira Bom Puxei aqui Até o marcador Simplesmente tiramos Viramos o nosso trabalho Do avesso Porque a gente não estava Trabalhando circular Então agora a gente vai trabalhar Em carreiras de ida E de volta E vamos fazer O que a gente estava fazendo antes Três laçadas E vamos colocar Três Pontos baixos Novamente Pegamos três laçadas E colocamos aqui Três Pontos baixos E a gente segue Toda essa carreira Que é a metade da cava Seja da frente Ou das costas Porque ambas são iguais Ainda mais por conta do capuz Não tem problema Ok Se ela não tivesse capuz Aí eu confesso pra vocês Que teria sim Que ter uma diferençazinha De frente pra costa Ter um decote mais aprofundado Mas aqui o decote Ele é reto Porque na entrada do capuz Ele já faz O contorno Do pescoço Sem problema nenhum Eu vou seguir aqui Puxando de três em três E colocando Três Pontos Baixos Ok Então pessoal Aqui ó Digamos que eu já tenha feito Aqui as quatro carreiras Que foi uma sugestão Que eu dei a vocês Porque pela régua Ter cinco centímetros De largura Quatro vezes Daria a média De vinte centímetros De cava Ok Então digamos que eu tenha feito Aqui ó Todos os vinte centímetros Eu vim aqui E arremato Ok Agora eu tenho que fazer o que? Passar pra outra metade Então ó Venho com o fio aqui Faço aqui ó Uma simples corrente Ó E vou vir aqui Vou tirar o marcador Insiro a agulha aqui no primeiro ponto E ó Puxo essa laçada pra cá Pra dentro Faço uma corrente Alongo E vou aqui agora ó Fazer a mesma coisa Insiro a agulha em cada ponto Puxo a laçada Faz uma correntinha Alonga E joga pra dentro da régua Insiro a agulha Traz a laçada Faz uma corrente E joga pra dentro da régua Eu vou fazer assim agora A mesma quantidade Que eu fiz atrás Como aqui a minha amostra Eu fiz uma Automaticamente aqui nessa frente Ou nas costas Tanto faz Porque ambas são iguais Eu vou fazer uma carreira só No meu caso A minha que eu fiz quatro Que dá média de vinte centímetros Então você vai fazer quatro pra frente E quatro pras costas Ok? Então pessoal Aqui ó Fiz aqui As quatro carreiras Como eu mostrei pra vocês na amostra Com a régua de tamanho médio Aqui ó Fiz ó Barra O ponto em carreira circular Depois que eu cheguei na altura da cava Eu fiz metade pra frente Metade pras costas Mesma quantidade E agora o que a gente vai fazer? Essa é a parte assim Eu acho a mais legal de todas A gente vai vir aqui ó Vai marcar O meio É só ir dividindo aqui os pontos Nós vamos marcar o meio Vamos marcar ó Trinta centímetros Quinze para um lado E quinze para o outro Então ó Aqui ó Trinta centímetros Marquei aqui direitinho O que que você vai fazer? Vai costurar o que ficou pra fora No caso o meu aqui Apenas dois grupinhos Foi o suficiente ó Aqui também Então você vem aqui e costura Ou você pode fazer a emenda Igual eu fiz Aqui no barrado Que eu havia mostrado pra vocês Que na última carreira É só você ir lá E fazer da mesma maneira Que eu havia ensinado aqui Então É isso Você já fecha Os ombros E fica o espaço Da cabeça Vai ficar um pouco apertado? Vai Porque ela vai Servir de base Para o capuz Então assim É normal Que você Ache que ela esteja Apertada Mas não É porque ela precisa ter Essa base Dessa medida Para que passe a sua cabeça E o capuz Fique com o caimento certinho Ok? Então aqui ó De restante É só você vir aqui ó E costurar Daqui pra cá E daqui pra cá Que o que ficar no meio Vai ser o capuz Ok? Então vamos lá Então pessoal Eu aqui agora Escolhi frente e costa E limitei aqui o meio Esse grupo do meio Eu vou deixar ele aberto Sem trabalhar os pontos Aqui Porque vai ser a abertura Do capuz Ok? Como se fosse uma folga De vestibilidade Então assim Caso a quantidade Dos seus pontos De número par Deixar dois Também não vai fazer Grande diferença Ok? É que o meu deu ímpar Então o meio aqui Ficou um só Ok? E é simples A gente vem aqui com o fio Igual eu havia explicado antes Faz uma correntinha Deixa na agulha Pulamos esse aqui Então a gente vai começar A partir daqui Do meio da frente Que a gente começa Porque aqui A gente também Vai fazer carreira de volta A gente vai fazer A volta todinha Do decote E vai parar aqui E vai trabalhar A carreira de volta A diferença é a régua Que a gente vai usar agora A régua mais fina Ok? Que é essa aqui No caso É a 11.08 Barra 3 Então ó Botou aqui A laçada pra cá Faz uma corrente Alonga E joga pra dentro Da régua E a gente vai Trabalhando assim Por todo o decote Deixando apenas Aquele meio Sem fazer Que vai ser A abertura Do nosso Capuz Ok? Então eu vou seguir Aqui fazendo E já trago pra vocês Então ó Já finalizei Tiro aqui da régua E eu vou trabalhar Agora carreiras De ida E de volta Seguindo o ponto Da parte de baixo Que no caso Aqui ó Tem um grupinho aqui Que foi com a régua Mais larga E agora com a régua Mais fina Eu vou continuar Seguindo o ponto Fazendo 3 pontos baixos Dentro De 3 alcinhas Do ponto peruano Então Só isso Pegou 3 laçadas Vem aqui E 3 pontos baixos Eu vou fazer isso aqui Carreiras de ida E de volta Com a média Entre 35 a 40 cm 35 cm 36 cm Assim Em média É um tamanho De uma pessoa normal Assim Entre P e M Com um pescoço Né Regularmente Assim Mais ou menos Num tamanho Normal De pescoço Só que tem pessoas Que tem pescoços Mais alongados Então caso você tenha dúvida Você também pode tirar a medida Né Da pessoa E Fazer de acordo com a medida Mas a média Mas a média Entre 35 a 40 cm Você pode até tirar a dúvida Com a pessoa E até Se a pessoa Ou seja pra você Tiver um pescoço Mais alongado Faça mais carreiras Eu aqui Eu vou fazer 36 cm Ok Também varia muito Também de altura De peso Né Então assim Enfim Ou tira a medida Ou segue essa dica básica Minha aí Com essa média Entre 35 e 40 cm Ok Então eu vou seguir De carreira de volta Até a quantidade De carreiras E volto Pra gente poder Fechar a parte de cima E o acabamento Aqui do Né Da parte da frente Do capuz E das cavas Ok Bom pessoal Finalizado aqui Trabalhei aqui Ó Em média 12 carreiras Que me resultaram assim Em média 35 ou 36 cm Certo Lembrando que eu Estou dando Essa quantidade De carreiras Porque a régua Ela tem uma padronização De largura Tá bom Então aí eu posso Já falar mais ou menos Assim Que dependendo do fio Da tensão de ponto Vai bater aí Certinho com as medidas E agora é fácil Tá vendo Ó Fica uma peça reta Quadrada Tipo uma gola Grandona E agora Simples De fora pra dentro A gente vem agora Costurando Botei aqui na agulha Deixou um pedaço De fio grande E a gente vem Ó E costura Emparei ele Ponto com ponto Pra não ter problema Nenhum E a gente vai Costurando Lembrando que Essa costura É a mesma Que eu faço Nos ombros Tá bom Então assim É igualzinha A costura do ombro Vai ser a costura Dessa Você costura Até o final Arremata Todos os fios E eu vou voltar Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço O acabamento Dessa parte aqui E das cavas Ok Então eu vou aqui Finalizar minha costura Vou até Já aproveitar E já esconder os fiozinhos Ó Vou arrematar Todos eles Aproveitar que já tô Com a agulha de mão Aqui E já trago Pra gente fazer agora Só o acabamento Da cava E do capuz Tá certo Bom pessoal Já finalizei aqui Já arrematei Aqui todos os fiozinhos Aqui ó Já tá costurado O capuz Aí agora A gente vai fazer O acabamento Aqui ó Nessa lateral E na lateral Das cavas Ok O acabamento É o mesmo A diferença única Vai ser Vai ser a quantidade De correntinhas Por conta da largura Você vai entender Isso agora Botei aqui Uma laçada Aqui na agulha E aonde é A lateral De ponto baixo Tá vendo aqui ó Você vem E vai fazer Um ponto baixo Aí aqui ó Você vai fazer o que De acordo com a sua Tensão de ponto Você vai fazer a quantidade De correntinhas Que dê pra chegar Do outro lado No meu caso aqui Seis correntinhas Já deu aqui a medida Mas aí faça as correntinhas Por exemplo Faça as seis correntinhas E veja Não pode nem ficar Aquela correntinha assim Frouxa E nem aquela correntinha Apertada E você segue assim ó Seis correntinhas E um ponto baixo Aí ó Lembra que a gente deixou Aquele espacinho pra cava O que você vai fazer Você prende aqui embaixo E segue fazendo Um ponto baixo Por ponto Tranquilamente ó Isso aqui é Facílimo A gente vai fazer Essa aqui E mais duas só Ó Chegamos aqui agora No outro lado Do peruano Então seis correntinhas Pra mim foi o ideal Não esqueça de fazer as suas E vê A quantidade mais adequada Pra fazer ó E prossegue aqui agora Com ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Correntinhas E um ponto baixo Pra finalizar Ok? Então você vai seguir fazendo Circularmente assim Tá? Assim como é aqui Vai ser no capuz também Então assim Tenha atenção Na hora de fazer Ó Aqui tá na emenda Ó Na costura do ombro A gente faz aqui nesse meiozinho Sem problema nenhum Prossegue aqui ó Seis correntes E um ponto baixo Cheguei aqui no final Dessa primeira carreira Ela vai servir o que? De base Pra agora Pras próximas carreiras E é Simples Você vai fazer agora Uma carreira Toda de ponto baixo Sobe uma corrente Faz um ponto baixo Aqui no mesmo lugar E agora Em cada correntinha Dessa você vai fazer Um ponto baixo Simples Então ó Dentro de cada correntinha Não coloque dentro do espaço Coloque dentro de cada corrente A gente vai fazendo Um ponto baixo Ok? Então eu vou fazer aqui A carreira toda Fazendo um ponto baixo Em cada pontinha Em cada correntinha E volto Pra próxima carreira Então Fiz a carreira todinha aqui De ponto baixo Na volta toda Fica super legal Esse acabamento E agora Eu vou fazer uma correntinha E voltar aqui No ponto Caranguejo Pra quem não sabe É o ponto baixo Só que voltando Tá? Ele é bem simples A gente vem fazendo assim ó Insere a agulha No ponto atrás Traz ele pra frente E fecha Vai no ponto atrás Traz a laçada E fecha Só isso ó Que a gente vai fazendo A gente não costuma ir Da direita pra esquerda A gente vai vir agora Da esquerda Pra direita Ok? E esse aqui É o ponto caranguejo Aqui do acabamento Da nossa peça Ok? Então pessoal Finalizei aqui Já O acabamento da cava Ok? Super simples A base aqui de correntinhas Uma carreira de ponto baixo Uma de caranguejo E eu vou fazer aqui ó A mesma coisa agora Nessa parte do capuz A diferença vai ser somente A quantidade de correntes Que vai variar Por conta da largura Da laçada né Porque ali na cava É a outra régua Que é diferente dessa Que a gente usou agora por último Aqui pra mim Três correntes Já foi bastante Pra poder fazer Ok? Então aí você segue fazendo As carreiras Lembrando que repete Igual eu fiz na cava Que é uma carreira agora De ponto baixo Aí depois Faz uma de caranguejo E pronto Ok? Então eu vou fazer aqui A carreira E já vou trazer adiantado Mas tranquilo Depois dessa carreira É só fazer uma de ponto baixo E uma de caranguejo Igual eu havia ensinado aqui Que eu fiz aqui Nas cavas Ok? Só isso E já tá finalizada A nossa peça Bom pessoal Finalizada aqui A nossa peça Já fiz aqui O acabamento Na parte de baixo Perdão Na parte frontal Do nosso capuz Fiz aqui O acabamento também Nas cavas E ó Tranquilo Lembrando que na parte de baixo Já fica o próprio acabamento Aqui da barra Ok? Eu espero muito Que vocês tenham gostado É uma peça Extremamente fácil Tenho certeza Que você vai fazer E vai ter ótimas vendas Caso você trabalhe com venda Uma peça Super estilosa Em alta E dá pra brincar E demais Com os fios Que a gente Tem aí no mercado Então é isso Se você gostou Não deixa De deixar aqui embaixo O seu like De comentar O que você achou E de compartilhar Com a galera E não esquece Que se você não é inscrito Já se inscreve E ativa o sininho Que aí você consegue receber Todas as notificações Das próximas videoaulas Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima videoaula Tchau Obrigado.